Amor, a minha vida, conta que a terra é a eternidade O destino jovem, a saco, a minha verdade Tinto ela, te sinto sem a dama, te trago, milho, mãos, sãs, soltadas Pra chupar minha mentira, tem a ativar Exagerado, jantar com as teus pés Hoje exagerado, agora eu não vou me matar Eu nunca mais vou respirar, se você não me matar Se você tem muito fome, se você não me matar Se você não me matar, se você não me matar Se você não me matar, se você não me matar Aquelas coisas mais fortes, se você não me matar Então, a minha vida, se você não me matar Se você não me matar, se você não me matar Se você não me matar, se você não me matar Eu nunca mais vou respirar, se você não me matar Música 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 Música